O que que você fala pra nós, você que agora tá publicando esse quadrinho web, que é uma tendência grande aí no mercado, o que que você acha? Vai diminuir cada vez mais as publicações em papel? A gente sabe que sempre vai ter, porque a gente gosta de colecionar e pegar, né, aquela coisa lá, né? Por mais que a gente leia digital, a gente gosta de ter o produto físico ali na prateleira pra ter, porque a gente, colecionador é assim. Agora, você pretende lançar a Space Sheet de formato físico também, vai deixar só digital? O que que você tá? Você deu algum plano futuro pra sua história? Os seus personagens aí? Olha, o primeiro plano que já não é mais tão futuro era ter alguma coisa de Space Sheet. Então, deu certo, eu consegui, e essa primeira ideia, ela se tornou um arco de histórias pequeno, né? Então, esse arco prólogo, ele virou três capítulos, o último capítulo eu tô terminando agora, né? Devo terminar até agosto, pelo menos, é o que eu tenho planejado aqui. E aí, a questão do digital, eu acho que essa é uma discussão que ela já é meio que vencida, assim, o papel, ele não vai deixar de existir a impressão, né? Ela é só mais um jeito de você poder ler, né? A gente tem o webcomic agora estourando, né? Eu acho que, sei lá, nos últimos dois anos tá estourando cada vez mais. Você tem, por exemplo, o Webtoon, né? Que é a plataforma lá coreana, que já tá, tipo, tem títulos virando série da Netflix, sabe? Então, isso mostra que o webcomics, ele está tendo cada vez mais força, mas ele não exclui o gibi de papel, o quadrinho de papel. É só, são só medidas diferentes. Tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra, tem gente que consome as duas, tem gente que vai da digital e aí compra o físico, né? Se interessa pra caramba. Então, eu acho que é mais um caminho pros quadrinhos, né? É claro que, ao meu ver, o digital, ele é um caminho mais barato, né? Porque você tem que fazer o seu quadrinho só, né? E, sei lá, corrigir, né? Fazer uma correção legal e publicar numa plataforma do seu interesse, né? Tipo, a gente tem as duas maiores, né? Eu acho que do planeta, que é o Webtoon e o Tapas, né? Aqui no Brasil, a gente tem, né? Por enquanto, a Flipthru, que é uma plataforma totalmente nacional, então só tem o Webcomics Nacional. O Space Sheet, inclusive, tá lá, né? Então, eu acho que é isso. Aí, claro, eu fiz o planejamento de Space Sheet pra ser uma obra impressa, né? Tanto é que, mesmo ela sendo uma webcomic, ela não está nesse padrão que é o padrão pergaminho, né? Ou leitura infinita, como é o Webtoon. Ela está numa página comum por causa disso. E porque, na hora que eu estava fazendo, eu não tinha tempo disponível pra fazer uma adaptação do que eu já tinha pronto pra um formato pergaminho. Então, eu decidi, né? Postar desse jeito e também já pensando, realmente, em fazer uma versão impressa. Você pode até fazer o financiamento coletivo, que agora está muito em voga, né? Fazer um bom planejamento e ter a sua HQ física aí, que é o que muitos estão fazendo também. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.